Muito bem, muito bem, vamos lá pra mais um Falando e Andando, e hoje diretamente aqui das ruas e calçadas aqui de Sevilha na Espanha e o assunto aqui é Platform Engineering, manja, e a confusão toda que é hoje o nosso ambiente como um todo. Fica aí porque vai ser uma conversa bem legal e eu já te convido pra você trocar ideia comigo e colocar a sua opinião lá embaixo. Mas ó, hoje é o seguinte, se você olha aí pro mundo de DevOps, de SRE, a galera que trabalha com containers, parece que a gente criou um monstro, manja. Porque se você olha lá, por exemplo, naquele landscape da CNCF, que tem 300, 400 ferramentas, você fala assim meu Deus, que loucura que é essa onde eu fui me enfiar. E ó, uma coisa também que é bom sempre falar, que tudo funciona muito bem, tudo funciona maravilhosamente bem, as aplicações, conversa desse de que você saiba exatamente o que é cada uma delas, né, tem uma porrada de tipos, mané, é o que eu falo, é mais de 300 ferramentas, manja. Mas ó, a conversa que eu quero aqui com vocês é o seguinte, ó, pensa aqui comigo, no seguinte, a gente vem jogando cada vez mais camadas e camadas de ferramentas e abstrações em cima de uma outra das ruas, tá ligado? Uma confusão do caramba, sempre tem uma ferramenta que tá ali, se é um Kubernetes, e aí vem o Service Mesh, aí vem o CICD, e aí vem a observabilidade, e aí vem as diferentes clouds, e aí é multi-cloud, e aí eu tenho que escolher qual que é a minha melhor ferramenta de automação, manja, é muita coisa. E isso vai criando, mano, uma complexidade, assim, absurda, tá ligado? Onde, sei lá, véi, cada solução resolve um problema, mas ao mesmo tempo ela acaba criando um outro problema, ou então, melhor assim, um outro desafio, manja. Quando você tá ali no dia a dia configurando um deployment de uma aplicação garantindo resiliência, escalabilidade, todas aquelas coisas, às vezes parece que você virou refém de tudo isso, manja, porque é tanta coisa, é tanta caixinha que você tem que riscar ali, ó, como que, né, fiz isso, isso aqui, porque é muita coisa, e a minha pergunta é assim, é como que a gente chegou nesse ponto, aonde, sei lá, a gente vai tentar escalar uma aplicação e exige tantas camadas e tantos especialistas envolvidos, manja. Tudo isso aqui é o mundo do DevOps ali, é o mundo que a gente tenha, falou, pô, a gente resolveu uma porrada de coisa, olha como que tá legal, mas, mano, pra fazer um deploy, às vezes você precisa de uma metade da empresa de engenharia ali, tá ligado, envolvida, ou então passando em algum momento. Mas aí vem o assunto principal do vídeo, que é o Platform Engineer, porque o Platform Engineer entra aí na jogada nesse exato momento, tá ligado, trazendo uma ideia, uma ideia, sei lá, provocativa do rolê, tá ligado, e se a gente simplificasse todas as coisas, tá ligado, se deixasse mais simples, mais fácil de utilizar, essa é a ideia do nosso querido, latrado Platform Engineer, tá ligado. Então, o Platform Engineer não é apenas um conceito novo, ou então da moda, é uma tentativa de fazer, mas com menos complexidade, talvez, tá ligado, tipo, você conseguir entregar mais coisa, mais rapidamente, mas com menos complexidade. É pegar todos esses tijolos, tá ligado, esses, sei lá, tijolos, que constrói esses prédios gigantes aqui, tá ligado, pegar todos esses tijolos que a gente repilhou, containers, automação, observabilidade, não sei o que, não sei o que lá, e construir algo que seja mais fácil de usar, mais, sei lá, acessível, pra galera dev, que tá consumindo isso, e também pros times próprios, né, de SRE, de DevOps e os demais times da empresa. Então, quando a gente tá falando de Platform Engineer, não tô falando de trazer mais complexidade pro ambiente, não. Tá falando o seguinte, eu quero abstrair a complexidade, e todo mundo aqui vai utilizar de uma maneira mais simples, mais tranquila como consumir, como construir as coisas, não vai precisar ficar empilhando, tendo sempre especialistas de tudo envolvido em todo momento, manja. Pensa numa plataforma aí que seja, sei lá, como um produto, em vez do time de desenvolvimento ter que lidar com o IML, o Helm Chart, segurança de containers, tá ligado, ou então entender de detalhes de network de Kubernetes, que, mano, é mó treta, eles têm que ter acesso a uma interface, sei lá, amigável, fácil de usar, que já traz o que é preciso por debaixo dos panos, manja. Essa complexidade vai ficar com a gente. Uma interface que trata todas essas camadas como um serviço, abstraindo complexidade e permitindo que o foco seja construir, mano, tipo, papo coxinha, tá ligado, mas construir valor, tá ligado? Porque você vai pegar, vai entregar ali pra pessoa desenvolvedora, pra pessoa que tá do outro lado, que vai tentar resolver problemas, você vai trazer, vai resolver toda a complexidade, vai abstrair isso, vai trazer somente simplicidade, tá ligado? Isso que a gente tem que ter em mente, o conceito é transformar a engenharia de plataforma em algo que, sei lá, velho, seja a prova de atrito, quase que invisível, tá ligado? Pra que você possa entregar valor sem ser engolido pela complexidade, ter que tocar, mexer em uma porrada de repositórios, mexer em uma porrada de coisas que pode quebrar a qualquer momento, tá ligado? E você vai ter o foco, qual que vai ser o foco? Construir. Então, quando a gente tá lá em Platform Engineer, a gente tá muito mais preocupado em construir coisas novas, construir novas possibilidades aí pras pessoas. A gente precisa ser honesto aqui, Platform Engineer não é só pegar o Kubernetes, jogar um script em cima, ou então pegar uma ferramentinha da moda aí, tá ligado? O Backstage já era. É mais do que isso, é criar uma experiência de desenvolvimento que é consistente, que é produtiva, tá ligado? E você dá liberdade, autonomia, sem sobrecarregar, tá ligado? Desenvolvedor com ferramentas e configurações. Na verdade, no final é sobre isso, tá ligado? Tirar a sobrecarga do Dev. Aí você fala assim, pô mano, mas eu não quero trabalhar pro Dev. Você não vai trabalhar pro Dev. Você faz parte dessa engrenagem que é construir um produto e entregar lá pro cliente. É isso, é isso que a gente tem que ter em mente. Porque, mano, assim, quantas vezes você viu o Dev frustrado pra caramba aí, porque não consegue fazer um deploy, tá ligado? Porque o Pipeline foi montado lá atrás, tá tudo quebrado, tá ligado? A configuração é tipo, mano, esotérica, tá ligado? Tipo, mano, é treta. É treta. Ou quantas vezes a gente tem que explicar o problema que é um Yemel, faltando um espaço ali e outro lá. Platform Engineer é pegar essa experiência e transformar numa coisa ágil e sem frustração, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa começar a tratar a tecnologia de uma forma mais estratégica. Pensa nisso daí. Vou contar uma história, mano. Teve um cliente que a gente ajudou a implementar uma, sei lá, uma plataforma interna, manja. Antes, os times demoravam semanas pra colocar qualquer coisa no ar. Hoje, mano, um desenvolvedor sozinho consegue subir a aplicação dele lá, mano. Tipo, rapidão. Em minutos, manja. E sabe o que mudou? Eles pararam de ser obrigados a entender como o pedacinho da infraestrutura funciona. A plataforma virou uma coisa invisível. E a produtividade subiu, mano. Absurdamente. Porque agora eles têm que preencher lá, mano, talvez um Yemel, mas é tipo quatro linhas de um Yemel. Coisas assim. Não é nada de outro mundo. Então, eles conseguem fazer isso daí tranquilamente. Eles pararam de ter que entender aquele pedacinho chato que, às vezes, a gente gastou um tempão pra entender. É sobre isso que eu quero que vocês pensem. Como é que a gente cria uma infraestrutura que faz a diferença? Como que você vai fazer a história aí na sua empresa? Na infraestrutura? Mano, parece um papo de coach, mas no final acaba sendo. Porque a gente precisa ir além somente das ferramentas. A gente precisa ter em mente como simplificar. Quero criar a minha plataforma. Eu quero que alguém aqui venha e só consuma isso de uma maneira simples. Sem ter que ter um trabalho gigantesco pra isso. Você tem que, sabe, conhecer de tudo. Mesmo porque, vamos ser sinceros, mesmo que você seja um desenvolvedor Python aí da vida. Ou Goleng, que a galera conhece bastante. Você não pode se considerar um desenvolvedor da mesma forma como a galera que é dev na sua empresa. Ah, mas eu codo o Python. Talvez sim, mas não com a mesma proeficiência que ele. Da mesma forma, ele também não é proeficiente no conhecimento sobre o que a gente precisa ter em infraestrutura. Manja, nós precisamos ter isso em mente aí. Pensa nisso daí. Como é que cada um de nós, assim, pode, sei lá, contribuir pra transformar o dia mais leve, mano? Tá ligado? É isso. Esse é o ponto. Manja. E no final, é o seguinte, mano. Pra fechar mesmo, eu quero saber de vocês. Tá ligado? No final. Vocês estão prontos pra mudar o jeito que fazem a engenharia da plataforma? Vocês têm coragem de parar e refletir por um momento? Sei lá, sobre o que tá funcionando e o que não tá? Porque, olha, Platform Engineer é a revolução que a gente precisa para tornar a experiência do desenvolvimento algo mais fácil, eficiente, mano. Leve. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo aí. Você acha que Platform Engineer é hype? Ou você concorda que é a solução para a nossa complexidade atual? Vamos abrir esse debate e, quem sabe, mano, ajudar a nossa comunidade aí a evoluir e descomplicar esse mundão de tecnologia que a gente tanto ama. Certo? É nóis. Vejo você aí no futuro, nas esquinas dessa Interrebs. Faz aí, mano, esse sinalzinho bonitinho é nóis e, ó, vai.